Gosta de moto? Pois saiba que tem modelo novo nas pistas. A Yamaha esperou o salão duas rodas para apresentar uma das maiores novidades do ano, a Factor 150. Vamos ver como ela se saiu nas mãos do nosso piloto Bruno Corano no Moto Mais. Fala galera do Moto Mais. Um dos principais segmentos de motos no Brasil são as streets. E para encarar essa briga, a Yamaha trouxe a sua nova Factor 150. Eu vou mostrar os detalhes para vocês. O modelo é a evolução natural da Factor 125. Com um motor flex de segunda geração, design diferenciado e um painel de instrumentos digital completo que garantem conforto e praticidade como ferramenta de trabalho. Principalmente nos deslocamentos diários no trânsito das grandes cidades. A modernidade da Factor 150 pode ser medida por seu motor, que foi projetado para proporcionar ótima economia de combustível. Os engenheiros da Yamaha aplicaram uma relação secundária mais longa, aproveitando melhor a potência e o torque em baixas rotações, com o ajuste do ponto de ignição. O novo motor já atende a segunda fase do Promote 4, que entra em vigor a partir de janeiro de 2016. Seu baixíssimo nível de vibração vem do eixo balanceador, da lubrificação interna otimizada e da diminuição do atrito entre as partes móveis. Com tanta tecnologia, o motor da Factor encara o dia a dia com bastante valentia. Dê uma olhada nesses números. Outra vantagem da Factor 150 está na maior autonomia. O tanque de combustível passou de 14 litros para 16, comparado ao da Factor 125. E isso na cidade faz diferença. O modelo também adotou câmbio de 5 velocidades com transmissão final por corrente. Uma característica importante dos modelos streets é privilegiar o conforto para o uso urbano. E essa moto não deixa por menos. A ergonomia dela é excelente e tem uma característica interessante. O novo banco mais confortável com espuma de maior densidade. O modelo agora tem tomadas de ar injetadas em polipropileno com textura hexagonal, que empresta o desenho mais robustez. Reforça esse estilo o farol esportivo, a lanterna traseira bipartida e a rabeta mais afilada. Outro destaque fica para o painel de instrumentos. O mostrador 100% digital esbanja a tecnologia e garante boa visualização das informações. Com indicador de marchas, relógio, odômetro parcial e total e função Fuel Trip, que faz contagem progressiva a partir do momento que o combustível do tanque da motocicleta entra na reserva. Outro diferencial é o contagiros sensoriado, que não usa cabo. Isso por conta de um sensor instalado no motor que calcula sua rotação. E para auxiliar ainda mais na economia, o indicador Eco é acionado quando a pilotagem favorece o baixo consumo de combustível. Com esse pacote recheado de equipamentos, design atualizado e motor de última geração, a Factor 150 se apresenta como um dos modelos de referência em sua categoria. Tenho certeza que vocês gostaram da matéria de hoje. Enquanto a semana que vem não chega, não deixem de visitar o meu site e curtir minha fanpage. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL